Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Vamos pro segundo quadro do programa, subestimados e superestimados com o Gabriel Sá. Vamos lá, mestre, me fala três jogadores superestimados, ou dois, enfim, e três ou dois subestimados. Superestimados, então, Davi Luiz. Ah, totalmente. Deixa eu ver, Ibrahimovic, pra mim é um cara que acha que jogou muito mais do que jogou, ele acha que ele é bola de ouro, ele não foi, ele foi um bom atacante, mas ele acha que ele é pica, então pra mim é superestimado. Ele é pica, mas joga pra caralho, velho. Não, sim, não, não, mas ele colocou na cabeça dele que ele é bola de ouro, não é. E cara, mais um, deixa eu pensar. Pode ser do Brasil, eventualmente. Gabriel Jesus. Totalmente. E dois ou três jogadores subestimados? Três jogadores, eu vou falar. Perisic, pra mim é subestimadaço, fez uma Copa foda pela Croácia. Joga muito mesmo. Vou tentar voltar aqui pro Brasil, pra não ficar tão longe. O Keno, pra mim, é subestimado. O Keno, pra mim, joga muito. Acho que é um cara que tem muito potencial. E um que eu, putz, isso eu defendo na roda de amigos, e eu tomo uns tings. Mas eu acho que se ele fosse de um clube mais, assim, midiático, ele teria mais valorização pela carreira. Thiago Helena. Acho que é um cara que é muito subestimado. Um cara que é um puta zagueiro. Fez ótimas campanhas pela Teste Paranaense. E os caras tiram ele como um zagueiro comum. Pra mim, ele era um zagueiro bom. Um zagueiro, porra, de porte. Bela lembrança, cara. Acho que ele é muito subestimado também, cara. Acho um ótimo zagueiro. Acho um ótimo zagueiro também. E quando o São Paulo sempre joga bem. Sempre. Sempre vai bem. Bela lembrança, cara. Thiago Helena é um ótimo zagueiro mesmo. Um treinador superestimado e um treinador subestimado. Superestimado? Tite. Na lata. Sem... Pô, nem pensa. Ele foi muito bem no Corinthians, mas a seleção... Ele fez um bom trabalho na seleção, né? Enfim. Bom trabalho? Ah, ele fez um bom trabalho, cara. Porra, assim... Eliminatória, sim. Mas, puta, a Copa do Mundo perder um pra Bélgica, um pra Croácia, me pega um pouquinho. Não acho que seja um trabalho que vai se lembrar. As Copas foram muito ruins. A última foi pior até. E a Copa é o corte que você tira de um técnico da seleção brasileira, né? Claro que tem outro desempenho, mas ele perde a Copa América também. As Copas foram terríveis. Então, assim, pra valer, foi mal. Então, pra mim... E você não viu pra você ser campeão no mundo, né, cara? Você não tem essa memória, né? Não tem essa memória, não tem. Você tem muita vontade, mano? Pô, pra caralho. Não, assim, eu sou clube, tipo, acima de seleção. Então, pra mim, se o São Paulo for campeão, pra mim, tá muito acima de qualquer outra situação da seleção brasileira. Mas eu gostaria muito de ver. Meu pai também... Eu vi o título da Eurocopa de Portugal com meu pai, que tem uma família portuguesa e tal. Então, puta, eu fiquei muito feliz. Meu pai chorou pra caramba, tá? Então, eu tenho essa coisa de ver a seleção campeã com Portugal, mas não com o Brasil. Que é a seleção, porra. Aí, sim, eu torço pra valer. Eu lembro que o 7x1 eu fiquei fodido daqui a pouco. Pô, eu fiquei mal pra caralho. Também é muito traumático, né, cara? E outra, né? As Copas do Brasil são muito ruins. A de 2022, cara, eu acho que a galera fala, pô, foi uma Copa horrível do Brasil. Horrível? Foi terrível. 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 Foi muito ruim mesmo. E um treinador subestimado? Subestimado. Cara... Você vai ficar puto. Um cara que, eu acho que assim, não é que eu quero que ele volte agora, que eu quero que ele esteja aqui, mas eu acho que... Não, eu não vou nele. Fala, quem você vai falar? Eu ia falar o Jardini, mas é um cara que tá fazendo um bom trabalho no México. Não, tudo bem. Tem um recorte diferente. Cara... Jardini? Wagner Mancini. Eu acho também. Muito subestimado. Muito subestimado. Não que seja também o cara, mas eu acho que tiram ele pra uma prateleira de muito bombeirão, que não era pra ser. Ele é um técnico que pode fazer bons trabalhos, né? O Jardini, cara, assim, o que me pega no Jardini foi... Eu não gostei da forma como ele se colocou em 2018, falando mal do Aguirre na primeira coletiva. Na primeira coletiva dele, ele fala, esse time pode jogar mais bola com os jogadores que tem. Sendo que era um elenco super enxuto. O Aguirre tinha colocado na liderança durante 11 rodadas. O Aguirre não era um cara escrotão, assim, era um cara boa gente. Gente boa. Gente boa. Ele já assume e já coloca no cu do Aguirre. Achei uma sacanagem. Segundo, ele veio cheio das filosofias, indução de passe, 2-3-5... Não, ele no São Paulo foi terrível. Não tô falando que ele no São Paulo... Não, não. Eu quero justificar até porque a galera falou do Araruna. Cara, eu não tenho nada contra o Araruna mesmo, assim. É que é assim, foi uma mexida bizarra. Mas a minha crítica é pro Jardini, não é pro Araruna não. Se eu tivesse colocado qualquer outro jogador, eu ia falar, e o Jardini que colocou tal jogador? Porque o Jardini ele vê com aquela de filosofia... Porque assim, se ele assume depois da base e fala, bom, eu tô começando na carreira, eu vou tocar de lado, vou aprender com a Guirre, vou aprender com não sei quem, não sei o quê. Não, já chegou pavão, ó, é o seguinte, 2-3-5, indução de passe, porque eu fui campeão na base, não sei o quê. E o cara faz uma campanha, ele tem 30% de aproveitamento, porra. E o cara falava uma porra, e tomou uma surra do Talheres do Voivoda. Então assim, você não pode chegar cantando, você não tem nada, mano. Você não tem nada, bicho. Agora tá indo bem no América, tudo mais e tal, mas é isso, no América é uma coisa. Vamos ver aqui no Brasil se vai bem. Ah, ele foi campeão olímpico. O Mikali também foi. O Mikali é bom? Alguém quer Mikali? Acho que não. Então assim, eu tenho um bode dele, um ranço brutal, ele sabe disso, já veio falar comigo no Twitter. É isso, tenho um ranço de você, meu chapo, foi mal. Uma banda superestimada e uma banda, cantor, cantora, subestimada. Nossa, essa eu vou tomar uma porrada, hein? A subestimada, Oasis pra mim, gosto muito e acho que, porra, ninguém... Subestimada? É, subestimada. Superestimada? Puta. Pink Floyd. Superestimada? Superestimada pra caralho. Polêmica, hein, meu? Polêmica, eu sabia que ia dar merda. Mas subestimada, o Renan Graziano, que é o designer do Bopismo, aliás, lindo, o designer do... Bonito, velho. Ele é fã de Oasis, ele vai concordar com você. Oasis, eu gosto muito, gosto muito. Eu fui num show do YouTube e o Gallagher faria, tipo, a abertura, né? E aí eu fui num show só, tipo assim, duas vezes... O Leon, no... Não é o Gallagher, faria. Eu fui num show duas vezes só pra ouvir, tipo, a abertura. Ah, que legal, né? O show, foda-se. Caralho, que legal. E o tio eu gosto, mas nem, assim, não é uma que, puta, eu... Pararia a vida pra escutar, mas eu gosto. Qual que é a sua favorita do Oasis? Cara, Master Plan é muito boa. Incrível. O Underworld também é muito foda. Essa é demais. Porra, tem várias, velho. Tem uma coisa que... Donald Backlanger também. Donald Backlanger, essa é foda. Um camarada meu de infância, ele ficou com uma menina no show do Oasis, chovendo, tocando o Underworld. Falei, velho... Pô, zerou, hein, mano? Isso é bom. Isso é bem estimado, a minha namorada ia falar Los Hermanos. Falei, não vou falar isso no lar que eu vou tomar uma porrada. Mas ela gosta muito de Los Hermanos. Los Hermanos é bom pra cacete, cara. Ela gosta muito. É muito bom, você gosta? Eu, tipo, aprendi a gostar por ela, né? Porque ela... Pô, é mó legal, cara. Legal, dedicou, tudo certo. Tem gente que tem bode de Los Hermanos, mas eu gosto, caralho. Um filme ou série superestimado, um filme ou série subestimado? Cara, superestimado, puta, eu vou... Uma que, puta, eu não gosto, mas é gosto, né? É uma coisa... Star Wars, não gosto, velho. Não gosto, não assisto. Fantasia, assim, você não gosta? Ou Star Wars? Star Wars em... Harry Potter, você gosta? Gosto, gosto de Harry Potter, mas Star Wars não gosto. Subestimado. Cara, uma que eu sou apaixonado pra caralho, li os livros e tal, e acho que não dão o valor que merecia, é Jogos Vorazes. Gosto muito. Você gosta? Gosto pra caralho. Dos filmes? Todos. É? Gosto ruim. E o livro também é ainda mais... Porra, legal, assim. Teve agora alguma coisa, né? Um spin-off? Teve uma outra série, teve um outro filme que é meio que o início da história. É legal? É, porra, eu achei do caralho também. O filme? Como chama? Bom, é Jogos Vorazes, mas é a história, tipo, anterior. A Origem. É, a Origem, negócio assim. É legal, Jogos Vorazes mesmo, eu acho uma franquia legal. Ó, a galera tá... Aí errou! O quê? Errou feio, errou rude. O quê? Acertou no Ases, mas errou no Pink Floyd. Aí o Marcelo Leite falando, Pink Floyd é chato! Concordo com você. E o Alexandre Rodrigues falou, Waze é subestimado pela arrogância dos caras e por se colocarem como os novos Beatles. Eu mesmo não gostava, mas depois comecei a gostar. É, os novos Beatles, eles estão de brincadeira, comeram cocô. E o José Luiz mandou, vixe, pisou na bola com o Star Wars. É polêmico, criticar o Pink Floyd com o Star Wars é polêmico. Tem como. Agora, uma comida superestimada e uma comida subestimada. Superestimada? Pô, é foda isso. Ceviche, não gosto. Ceviche é superestimada. É, é muito específico, né? É, mas eu não gosto. Muita gente vem aqui falando paella, paella superestimada. Não, eu gosto pra caralho de paella. Isso aí eu vou bem. E subestimada, cara... Cartola. Que é banana com queijo e canela. Eu acho bom pra caralho. É mais assim, minha mãe morou em Recife um tempinho, então é muito típico também lá de Pernambuco também. Cartola é bom pra caralho, velho. Cartola, mano? Eu nunca ouvi falar disso, mano. Banana, queijo, açúcar e canela. Ah, queijo, aí você escolhe um queijo de sua preferência. É mesmo? Eu faço em casa com queijo prato. Mas é quente? Não tem nada a ver. Não, é. Aí eu faço, eu esquento a banana e boto queijo em cima depois. É bom, é bom. O queijo frio em cima? Queijo frio, eu gosto. Mas acho que normalmente é queijo quente. Eu gosto assim. Mas quando você falou cartola, eu falei, velho, eu acho que eu fiz a pergunta errada, mano. Porque ele respondeu uma parada que eu não estava imaginando, tá ligado? É bom, é bom. Cartola. O chat pode ser conhecido. Vamos ver, vocês gostam de cartola ou não? O César Erklievski. Ah, o Bruno Santos falando, cartola é excelente. Aliás, o Bruno Santos é um cara no São Paulo, não sei se segue o Bruno no Twitter. O cara é muito legal, muito inteligente. De cabeça é um... Cínico, irônico, caramba, tal. Mas é um cara muito legal. O Bruno é um cara muito legal. Eu gosto muito do Bruno. Ó, o Bruno Pires está mandando, cartola é gênio. O Zé Luiz falando, nunca ouvi cartola. Também não, velho. Mas, pô, eu fiquei curioso. Bom. Banana, queijo, açúcar e canela, mano. Pô, pra caralho, irmão. Ele está te falando. Mas é tipo doce ou salgado? Entre qual categoria? Acho que é doce. Joga nas duas, né? Joga nas duas. Polivalente. Polivalente.